Aê? Aê? Significa? Som? Tem som agora? Beleza. Gente, é coisas de tecnologia. A única coisa que eu dei foi um refresh para a página carregar de novo, porque eu fiquei com ela muito tempo aberta. E também troquei o microfone. Pode ser isso. Show de bola. Então, acho que agora a gente já pode começar. Pessoal do Insta, então, acho que a gente já pode começar aqui. Pessoal está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Pessoal do YouTube também. Show de bola. Gente, com o tempo isso vai ficando assim tranquilo na nossa vida. No início, nada é tranquilo, mas todo mundo vai ter que passar por isso, que quiser esse caminho de vida aqui, de fazer lives, de fazer cursos online, de passar conteúdo. Faz parte. Deixa eu ver se o meu painel de controle está aberto. Michelle está dizendo que ainda está sem som. Não, acho que está com som. Então, agora sim. Agora eu posso saber a cidade de vocês, de onde vocês são, antes da gente começar a falar. E eu queria muito saber também, estou tentando criar uma enquete para saber o seguinte. Ele não está deixando eu criar aqui, esse webinar adiantado. criar uma nova enquete, ele não deixa. Só deixa escolher umas antigas. Então, eu queria saber quem já me conhece, quem não me conhece. Coloca aí no chat, por favor, para eu saber o quanto eu preciso falar aqui de mim, ou se eu não preciso falar, porque vocês já me acompanham. Legal. Maurício está falando agora? Sim. Michelle está falando que ainda está sem som. Então, eu acho que é pontual agora. O Júlia de Campinas, Arasagi. Então, vamos tocando a vida aqui, né, gente? Então, qual que é o objetivo dessa noite aqui, tá? Vou me apresentar rapidamente para vocês, mas a gente está aqui hoje para compartilhar um conteúdo sobre criação de cursos online. Que eu sei que esse é um universo que gera muita curiosidade, que gera muito desejo também de participar dele, mas as pessoas ficam com medo, né? Ficam olhando de fora, achando que é impossível, né? Tipo, quase, para mim, é impossível, porque eu não sei nada de tecnologia, mas gera um desejo muito grande, porque quando a gente começa isso, tem dois efeitos, né? Tem o efeito financeiro, que é muito interessante, de você gerar renda passiva com produtos digitais, você escalar o seu trabalho, você atingir milhares de pessoas, e todo mundo precisa disso, todo mundo busca isso, e até para você poder monetizar a sua missão, você precisa monetizar para conseguir continuar a sua missão de vida, aquilo que você ama fazer, né? A sua paixão. E tem o outro lado, que é incrível, assim, que é um lado que vicia mesmo, é você entender que, a partir do momento que você começa esse trabalho, você começa a impactar positivamente outras pessoas, o mundo, e você não pode mais parar, assim, você se transforma mesmo. Então, as famílias sentem, no início é complicado, e depois todo mundo se adapta, porque passa a ser reconhecido e visto como um trabalho, né? Até dentro da sua casa mesmo. E é uma coisa que é difícil você não se comprometer, porque você recebe tanto feedback, tanto carinho, tanto reconhecimento das pessoas, então, é um mundo muito interessante, que requer, sim, você desenvolver novas habilidades, você se preparar para ele, mas, com certeza, todo mundo tem uma mensagem a ser compartilhada, todo mundo teve aí uma experiência de vida, seja querendo manter aquilo que você já fazia antes e passar a ensinar outras pessoas, a treinar outras pessoas, às vezes você vai treinar seus pares, até, que estão atrás, alguns passos atrás de você, e isso acontece muito hoje, eu treino muitos coaches, né? E olha que eu nem estou tanto tempo assim nessa área, eu era gerente de marketing, fiquei 20 anos nessa carreira corporativa, em grandes empresas, fui gerente de marketing da Claro, da Bradesco Seguros, trabalhei em grandes agências, mas a minha carreira mesmo foi em Telecom, no Rio de Janeiro. Então, eu comecei com essa ideia de ensinar marketing, no meio do caminho, eu vi que eu gostava muito de falar de empreendedorismo, as coisas são muito ligadas, porque empreendedor não vive sem marketing, né? E aí, eu virei coach de empreendedoras, e hoje eu consigo unir esses dois trabalhos para ajudar esse grupo de empreendedoras e empreendedores, a maioria empreendedoras, e grande parte dessas pessoas, às vezes, está até fazendo uma segunda carreira agora, ou está querendo fazer essa migração do offline para online, e aí, essa audiência, esse público foi se desenhando, e foi chegando até a mim, e eu olhei para isso em 2014 como uma oportunidade, o empreendedorismo digital estava começando essa onda aqui no Brasil, e eu agarrei, cunhas e dentes, eu falei, gente, eu vou me dedicar, vou estudar tudo que eu puder, eu vou viajar para vários lugares, vou fazer todos os cursos que eu puder, e assim, basicamente, essa foi a história da minha vida nos últimos três anos, foi estudar e implementar, estudar e implementar, porque também não poderia estar ensinando, e eu acho que muita gente aí não tem resultado, porque ensina, tenta ensinar aquilo que não vivenciou também, quando a gente aprende a teoria, a gente tem que colocar as coisas em prática, e foi o que eu, é o que eu venho fazendo, eu já lancei, pelo menos aí, sete tipos de lançamento, eu tenho no ar hoje, eu já fiz dois congressos online, no início dessa trajetória, depois eu lancei o Empreendasse, o programa Empreendasse, que era um programa meio curso, meio coaching, era um híbrido, e ajudava as pessoas a fazerem essa transição, de empregado a empreendedor, né, então eu já fiz cinco turmas do Empreendasse, e aí depois do Empreendasse, a gente também vai mudando, outras, a demanda do nosso público vai mudando, e aí eu criei o curso Alquimia da Autoridade, que é um curso basicamente para autônomos, profissionais liberais, muito coach, muito consultor, muito autônomo de várias áreas, advogado, nutricionista e tal, que quer construir presença digital, então esse curso é para isso, para você se posicionar nas mídias sociais, cuidar da sua presença online, e com isso, ser uma referência na sua área, atrair clientes, ser um profissional mais requisitado e mais bem pago, você pode, isso é uma realidade da vida, a gente começa a poder cobrar bem pela nossa hora, e as pessoas pagarem, começam a querer também entender valor, ver valor naquilo que a gente fala, que oferece, e pagar bem pela nossa hora, quando a gente também está na mídia, quando a gente está nas mídias sociais, quando a gente tem uma casa digital, uma vitrine digital para mostrar o nosso trabalho, porque ninguém é bobo, as pessoas querem ver para crer, as pessoas são céticas, então elas querem que, elas querem que você se prove, que você dê uma degustação do seu trabalho, tá? Então, tudo na internet passa por isso, por você conseguir, dar uma degustação do seu trabalho, você tem muita técnica, tem, tem muita estratégia, tem, mas se você não se garantir, se você não, não chegar e compartilhar um bom conteúdo, aí dentro do seu nicho, dentro do tópico que você fala, também não existe milagre, então você tem que ser aquela pessoa que tem que estudar mesmo, tem que se preparar, tem que buscar as competências, porque é um mundo novo, não adianta a gente querer, é, ter a mesma proficiência, do que, quando, aquela carreira, aquela coisa que a gente fazia há 20 anos, mesmo eu que não mudei completamente de tópico, continuo falando sobre marketing, o marketing que as pessoas querem, e que as pessoas querem que eu ensine o marketing digital, né, que o meu marketing foi um marketing tradicional durante anos da minha vida, então eu tive que me reciclar, me atualizar, então, assim, são fases e transições que a gente vai ter que ir acompanhando o mundo, certo? O som ok. E aí, existe uma grande oportunidade hoje, na mesa, aí, para profissionais que querem trabalhar com conhecimento, criar produtos digitais de conhecimento, e isso é um outro curso que eu ainda não tinha feito, eu estava querendo consolidar algumas coisas, né, nos meus cursos que já rodam, já vendem no automático, então, eu até esqueci de falar de dois, porque eu falei do empreendas, do alquimia, dos congressos online, mas eu também tenho uns cursos pequenininhos, que eu vendo muito no Stories, para quem me acompanha lá, que é o Instagram Express, que custa 97, que é um aulão, assim, que eu dou de Instagram, porque eu gosto de Instagram, eu uso o Instagram desde 2000 e, acho que desde 2000, se não me engano, quando eu era gerente de marketing, já usava muito, nas estratégias do shopping, que eu gerenciava e tudo, então, então, eu tenho o Instagram Express, eu tenho o Mulheres de Mão na Massa, que é um produto que eu amo, de paixão, esse é uma comunidade fechada no Facebook, então, é um outro modelo de negócio, que também de produto digital, não é exatamente um curso gravado, que você deixa no automático e vai, tem sessões ao vivo comigo todos os meses, então, é uma comunidade de mulheres empreendedoras, e que estão empreendendo daquela maneira que a gente conhece, solitária, estão precisando estar junto, estão precisando de apoio, estão precisando de competências, estão precisando de motivação, estão precisando trocar, estão precisando receber feedback, então, a gente faz tudo isso lá, e eu sou coach dessa galera, dessas mulheres, é um grupo muito engajado, grupo muito legal, e eu também sempre levo especialistas, então, olha aí, quantas coisas, quantos modelos tem, tem um modelo de lançamento, que você faz os lançamentos, e vende o curso, mas fecha, e ele fica um tempão sem vender, depois você vem e fecha, aí você dá uma porrada, naqueles períodos de venda, de receita, e tem cursos, que no caso, eu depois de experimentar muito, é o que mais se adequou ao meu estilo de vida, que são os cursos online, de funil, funil perpétuo, ou seja, você tem uma série de coisas automatizadas, o curso numa plataforma disponível, que, uma página de vendas, uma sequência de e-mails, uma isca digital, você tem um funil, onde todo dia, as pessoas vão lá, botam um e-mail, para assistir um treinamento gratuito, seu, assistir vídeos, e aí elas vão assistindo, recebendo aqueles vídeos, no final você tem uma oportunidade, para elas, então elas recebem muito conteúdo, recebem muito valor, aprendem muito já, no conteúdo gratuito, e tem aquelas pessoas, que estão no momento, para já entrar no curso pago, e que podem, também estão com disponibilidade financeira, para isso, então, esse é o modelo de curso, que hoje, é o mais trabalho, que está disponível, todo dia, que não tem essa janela, de lançamento, que abre, que fecha, mas nada impede, também, de eu chegar, e por exemplo, esse novo curso, que eu vou lançar agora, o próximo lançamento, que eu fizer, eu posso fazer, também dessa maneira, fazer uma janela, de lançamento, não ser um curso, que vem de automatizado, todo dia, tipo, alquimia da autoridade, então, como vocês estão vendo, esse mundo, é um mundo que, tem bastante informação, assim, para ser compreendida, para ser digerida, tem bastante estratégia, não é, por isso que tanta gente, se decepciona, porque tenta fazer, no tapa, assim, na orelhada, faz uma engenharia reversa ali, do que a galera está fazendo, tenta entender, mais ou menos, e vai lá, deixa eu fazer o meu, porque aí você ouve um pedaço aqui, um pedaço ali, só que tem muitos métodos, tem muitas maneiras diferentes, de pessoas, inclusive, tendo sucesso, de maneiras diferentes, que estão fazendo, então, você tem que realmente, testar, você tem que, compreender um método, do início ao fim, testar, botar em prática, então, eu não vejo como fazer isso, sem você, ter um mentor, sem você, acompanhar, do início ao fim, um curso, uma metodologia, senão, você vai ficar ouvindo, um milhão de coisas, vai tentar fazer, né, de uma maneira, engenharia reversa, eu sei, e me pergunta, por que eu sei disso, porque eu também já tentei fazer assim, e eu precisei, sentar a bunda na cadeira, estudar e ver qual é o método, porque tem muita ciência por trás, para você ter a estratégia de vendas, para você conseguir, então, pelo amor de Deus, eu vou abrir agora, e vou falar dos 10 passos, a única coisa que eu peço, que vocês não façam, está todo mundo aí, aqui do Webinar Jam, dá um oi para mim, para ver se vocês estão me ouvindo, a única coisa que eu quero, que vocês não façam, é, achar que vocês têm uma ideia, genial, de um curso, contratar um videomaker, ir para o estúdio, fazer o conteúdo inteiro, gastar dois meses, fazendo isso, gravar tudo, contratar gente, e depois falar assim, ai Carol, não entendi por que que não vende, né, não entendi por que que não vende, porque existe uma maneira de fazer, que não é assim, isso tem que ser validado, tem que ter uma pré-venda, de preferência, tem que ter a primeira turma, que a gente chama de turma beta, turma VIP, que eu chamo de VIP, porque a beta acaba sendo VIP, porque tem uma, um acompanhamento muito maior, do criador do curso, né, do instrutor, ele está mais ali de perto, porque como ele está modelando, o curso ainda está prototipando, é interesse dele, de que ele tenha bastante proximidade, com os alunos ali, nesse primeiro turma, nessa turma VIP, por isso que eu, no meu caso, eu criei grupo de implementação, no Facebook, porque eu vou poder estar ali, com os alunos da turma VIP, depois a gente grava, porque aí pressupõe-se, que você já cobriu todas as dúvidas, você sabe exatamente, o que é que tem valor para as pessoas, o que elas gostaram, o que elas não gostaram, o que você falou, mas elas não entenderam, que precisa de reforço, o que que você criou, de conteúdo, que você achava, que ia ser assim, uau, as pessoas iam amar, e que nem elas, nem deram tanta bola assim, né, então, você vê que, teve uma outra coisa, que você fez, que elas deram, muito mais valor, e aí você, depois disso, você refina, o seu curso, estou falando de forma geral, né, você refina, o seu curso, para você, aí sim, talvez você investir, um pouquinho mais, mas nem precisa investir, nos vídeos do curso, gente, assim, eu recomendo, inclusive, até, tem maneiras simples, de fazer com slide, com captura de tela, com mapa mental, que é a maneira que eu, inclusive, gosto mais de fazer, eu não gosto de fazer meus cursos, assim, com o videomaker na minha cara, assim, tipo, me olhando, e toda hora travando, toda hora parando, eu prefiro, mil vezes, botar uma webcam, que nem eu estou fazendo aqui, para vocês, que é uma webcam, barata, sei lá, 300 e poucos reais, na época eu comprei, uma Logitech HD, boto ela aqui, fico eu sozinha, sem ninguém me vendo, porque aí eu consigo passar no meu conteúdo, de uma maneira natural, tendo uma conversa com o público, o aluno que está lá do outro lado, porque aí eu já fiz a minha turma beta, já sei exatamente quais são as dores daquele público, então eu posso abordar, posso enfatizar, posso falar o que ele precisa, atender as necessidades, para ele ficar super satisfeito no final do curso, e para eu poder pedir depoimentos no final do curso, e quando a gente pede depoimento, é que a gente realmente começa a ter muito mais venda, gente chamando gente, então gente, existe como vocês viram, um passo a passo, existe uma coisa que é seguida da outra, que não adianta fazer essas coisas fora de ordem, tentando botar o carro na frente dos bois, como eu vejo muita gente fazendo, inclusive até porque você tem que se acostumar com a câmera, você tem que se acostumar com os softwares de gravação de aula, então tem todo um treinamento, que também é vantagem você fazer essa turma, tem os webinários que você começa a fazer, como esse, que é um webinário onde eu passo conteúdo, mas que eu também ensino e vendo no final, eu ofereço uma oportunidade, então tem várias coisinhas, que você vai se sentindo muito confortável, na segunda, na terceira vez você faz, você vai se sentindo seguro, e a gente não quer fazer um curso online, botar um curso online na rua, para as pessoas não ficarem felizes, é muito ruim essa sensação de rejeição, de ah, eu fiz um curso online, e as pessoas devolveram, ou cancelaram, então por isso que é bom fazer com calma, conhecendo bem os alunos de perto, e quais são as dores deles, porque aí quando você gravar e botar para rodar, você já sabe que você fez um negócio que todo mundo, cara, amou, que as pessoas que você já testou, você já validou isso, então eu vou falar agora, eu já resumi basicamente, qual é o caminho, que você vai ter sucesso, se você fizer esse caminho, com os cursos online, agora claro, que eu não estou falando aqui, se você tem ou não tem audiência, eu não estou falando da sua presença digital, isso é um outro trabalho, que você tem que trabalhar, por isso que eu criei o Alquimia da Autoridade, porque muitos dos profissionais, que vêm até mim, eles têm um trabalho consolidado, maravilhoso, tem cliente no offline, às vezes dá treinamento no offline, às vezes é coach no offline, às vezes tem agenda cheia, mas na hora de passar para o online, a gente vira um pouco aprendiz de novo, durante algum tempo, a gente vira aluno, a gente muda de lugar, um tempo, então tem que construir essa casa digital, essa presença, angariar seguidores, então aprender a conquistar seguidores, aprender a gerar conteúdo, aprender a ter um plano editorial de conteúdo, aprender a fazer um site, que é focado em leads, em conversão, aprender a construir sua lista de e-mails, que isso tudo eu ensino no curso Alquimia da Autoridade, que é para você se tornar uma autoridade digital na sua área, uma referência na sua área, e no curso online é o próximo passo da jornada, para quem quer já, não, eu quero, agora eu quero vender, quero monetizar, que é o meu infoproduto, que é o meu produto de conhecimento digital, tá bom gente, e tem muita gente fazendo, ainda em processo de construção da sua audiência, do seu público, e já desenvolvendo todas as habilidades, porque a gente quer vender uma coisa o mais rápido possível, a gente tem que fazer aquele investimento de tempo, que a gente tem nas redes sociais, dar retorno, é totalmente normal, e é possível para quem tem preconceitos, e crenças limitantes, você servir e vender, em inglês eles falam até, é tudo com S, serve and sell at the same time, então é muito possível, aliás você tem que, porque se você só servir, e don't sell, e você não vender, você não tem como continuar a servir, então a gente precisa parar com essa besteira, e toda a insegurança, de que a gente não está pronto para passar conteúdo, está sim, tem muita gente que está pronta, às vezes você trabalhou 20 anos com o negócio, como é que você não está pronto, é só você aprender a passar isso, mas você sabe alguma coisa, você domina algum conhecimento, que alguém precisa, hoje eu estava vendo lá, porque eu tenho uma aluna, que vai fazer o curso, que ela é aluna do Alquimia da Autoridade, vai fazer o Empreendasse Digital agora, e ela faz comida vegana, se apaixonou por esse mundo da culinária, e a área dela não tinha nada a ver com isso, ela mora em Dubai, não sei o que, não sei se ela está aqui, a Ana, e aí hoje eu vi um curso online, e separei para mandar para ela, que é um curso online de tortas veganas, então você vê, até uma pessoa que está em casa fazendo torta, tem alguém que se interessa por esse conhecimento, ela pode tanto ensinar pessoas, que querem se alimentar de forma saudável, que querem se tornar veganas, como ela pode ensinar outras pessoas, que querem vender as tortas veganas, então tem sempre dois públicos, porque isso é um mercado crescente, então isso é um bom negócio também, olha quanta gente aí ficou demitida, perdeu o emprego nesse momento agora, e que está vivendo, praticamente vivendo, batendo comida na boca do filho, pagando escola, com quentinha, fazendo quentinha, fazendo alimentação saudável, em casa, até tem uma outra aluna também, que está fazendo um curso de salgados fit, que ela também tem tudo a ver com a história dela, como ela emagreceu, como ela se alimenta, como ela inventou essas bolinhas, esses salgados de coisa fit, e ela começou a levar para o trabalho, daqui a pouco todo mundo pedia, aí daqui a pouco ela tinha que levar um isopor, e começou a virar um negócio, aí agora tem que transformar, para escalar, chega uma hora para mostrar para mais gente, impactar mais gente, você tem que trazer isso para o mundo digital, você pode ensinar, então todo mundo pode ensinar, a gente só tem que descobrir, que necessidade é essa do mercado, que a gente vai atender, então vamos falar desse primeiro passo, que já seria esse, qual é a necessidade de mercado, que eu identifiquei, que o meu curso pretende resolver, então isso é muito importante, em qualquer tipo de negócio, no curso online não é diferente, então você tem que ter o seu tópico, barra nicho, vamos supor que o seu tópico é desenvolvimento pessoal, só que isso não é nicho, isso é um tópico, eu sou uma pessoa que falo de desenvolvimento pessoal, e tem gente que fala de desenvolvimento profissional, tem gente que ainda insiste em dizer, não, eu sou tudo, é desenvolvimento pessoal, beleza, mas na internet, se você não nichar, você não vai ter a chance de se destacar, de ter uma autoridade mais consolidada, do que o outro que diz, que só fala de, por exemplo, ele quer construir a autoridade, em uma área bem mais específica, por exemplo, resolve conflitos familiares, então eu sou coach de conflitos familiares, ou coach de empresas familiares, enfim, estou dando um exemplo aqui, que eu lembrei, no meu caso, eu comecei a carreira como coach, numa transição que era bem específica, não era coach de carreira genérico, era transição de empregado a empreendedor, que era para ajudar as pessoas, que queriam sair do corporativo, para o mundo empreendedor, que era exatamente a jornada que eu fiz, então eu me posicionei nessa área, mesmo estando vindo como uma profissional de marketing, de 20 anos trabalhando com marketing, mas era o que as pessoas estavam me demandando, então eu identifiquei uma necessidade de mercado, então essa é a primeira coisa que você vai ter que saber, dentro do seu tópico barra nicho, que você vai definir antes, você tem que ver qual é uma demanda, uma necessidade específica desse meu nicho, do grupo de pessoas que eu me proponho ajudar, que poderia virar um curso, é o que eu estou fazendo agora com esse novo curso do empreendedor digital, existe uma parte da minha audiência, não é todo mundo, uma parte dos meus alunos, não é todo mundo, então é como se fosse um sub-nicho dentro dos meus alunos, que querem porque querem criar seu curso online, então essa demanda está batendo na minha porta, ela está muito flagrante, ela está vindo, as pessoas estão pedindo, então vamos lá, agora eu quero ensinar, esse ano eu quero me dedicar a ensinar isso, então, aí lógico que eu vou lá, estudo a concorrência, tem que ver outras pessoas que já falam disso, tem que ver se eu sou bom nisso, então se eu quero ensinar a fazer curso online, bom, espera-se que eu tenha provas para mostrar para as pessoas, que eu tenho cursos na rua, que eu vendo o curso, que eu já implementei isso, então, e às vezes a prova são os clientes que você já ajudou no seu offline, são as coisas que você faz para a sua família dentro da sua casa, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tirou a família das dívidas, então isso tem muita credibilidade quando ela conta isso na própria história dela, quando ela explica a transformação que ela fez, então ela pode transformar essa experiência em um curso online, então o primeiro passo, gente, sempre é esse, dentro do seu tópico barra nicho, qual é a necessidade que você identificou, que tem uma demanda para você transformar isso num infoproduto de conhecimento, aí você obviamente tem que validar isso, aí o que você vai fazer para conseguir validar mais, você tem que conseguir aparecer, expor essa ideia para pessoas que precisam disso, que é o que a gente fala de se colocar de frente para uma audiência, de várias maneiras, é na rede social, gerando conteúdo sobre isso, é fazendo pesquisa, é lista de transmissão no WhatsApp, é construindo uma lista de e-mails, de pessoas interessadas naquele tópico que você quer ensinar no seu curso, você tem que se colocar de frente para uma audiência, para pessoas que você possa perguntar, pesquisar, esses dias mesmo eu fiz uma pesquisa aqui, mandei para todos os meus alunos, sobre especificamente a criação desse novo curso, e eles responderam, e eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho uma clareza perfeita de quais são os módulos que eu tenho que botar dentro desse curso, porque eu sei exatamente as dores que eu tenho que resolver dessas pessoas, eu sei a jornada, porque elas me falaram isso em pesquisa, e não precisa ser mil pessoas responder não, gente, vinte pessoas, vinte pessoas já me disseram o que, e eu posso prototipar isso com vinte pessoas, para depois transformar isso em algo que vai atingir muito mais gente, pode fazer uma aula como essa que eu estou fazendo, convida as pessoas para uma aula online, elas só vão vir se elas se interessarem pelo tema, então você tem que aparecer com essa ideia, para quem precisa potencialmente dessa ideia, para validar essa ideia, vai gerar conteúdo, vai se conectar, vai pedir feedback, e vai refinar a ideia do seu curso, e isso tudo rápido gente, então eu por exemplo, ontem, na minha lista de transmissão eu fiz uma pesquisinha, já recebi várias respostas, já tenho clareza que eu preciso, para fazer um outro negócio que eu quero, tá, aí sim, você feito isso, o próximo passo é o que, você desenhar esse seu curso, no papel, tá, não adianta, deixa eu ver, vocês estão aí, dá um sinal de vida aí para mim, por favor, porque esse chat está, está meio parado aqui, desenhar no papel, não é já gravar, não é já montar o curso, não, faz um mapa mental, igual eu fiz aqui, igual eu vou mostrar para vocês, o modelo do meu curso, desenha ele no papel, e vai, e vai, vai vender, né, vai vender, vai vender ele no papel, é uma pré-venda, se as pessoas, às vezes, elas vão dizer, ah, eu quero, eu quero, eu quero, mas você não tem certeza absoluta, se as pessoas realmente querem, até elas botarem a mão no bolso, então o que você tem que fazer, é fazer um bom trabalho, de conseguir, tangibilizar ao máximo, dar concretude ao máximo, e ter credibilidade, né, com essas pessoas, para mostrar para elas, que transformação você está prometendo, que promessa esse curso traz, e aí você pode prototipar isso, inclusive, num papel, num projeto, uma boa apresentação, né, dá para fazer, uma aula online dessa, já é uma maneira de você mostrar, o que você vai ensinar, né, então você pega e faz, por exemplo, vamos imaginar que esse curso, vai ter seis módulos, você pode decidir, que o seu produto mínimo, viável, o seu protótipo, é pegar o primeiro módulo, e fazer para as pessoas de graça, deixar elas, é, seguras, de que, pô, é isso que eu preciso, gostei para caramba, gostei da sua didática, agora eu vou comprar, os outros cinco módulos, então tem várias maneiras, de fazer, tá, eu por acaso, eu desenhei o curso, vou compartilhar minha tela aqui, desenhei, ele todo em mapa mental, eu fui lá, fiz um webinário, começo, falei, pessoal, eu vou cobrir isso, 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 vocês querem comprar? Aí, eu acho que tinha, foi no carnaval até, tinham 20 pessoas na sala, das 20 e 11, falaram para mim assim, quero, quero, eu estou dentro, eu apresentei o preço, apresentei a oferta, tal, tal, aí eu anotei, quando terminou a live, eu falei, tá bom, então é o seguinte, eu vou passar o link pelo WhatsApp agora para vocês, tá bom, e vocês comprem, porque eu vou acreditar que vocês realmente querem que eu monte essa turma, depois que vocês comprarem, e aí foi, foi, todo mundo foi comprando, e aí foi comprando no primeiro dia, no dia seguinte, eu fui falando, você vai vir mesmo ou não, montei a turma, então eu estou com a turma beta lançada, que a gente vai começar agora no dia 27, depois eu não vou precisar fazer mais nada disso, só vou precisar gravar, editar, botar numa área de membros e vender, aí eu vou me preocupar com estratégia de vendas, certo? Vamos voltar aqui para o terceiro passo, esse foi o terceiro passo, desenhar o curso no papel, criar, o quarto passo foi isso que eu falei, criar um conteúdo inaugural para essas pessoas, que realmente tenha valor, não é um conteúdo para vender, é um conteúdo para entregar valor, explicar, por exemplo, que nem eu estou explicando um passo a passo aqui, estou ensinando como você tem que fazer os 10 passos para você fazer seu curso online, aí você compartilha isso com as pessoas, e as pessoas perguntam, faz sentido isso, gente? o que vocês incluiriam, o que vocês excluiriam, faz a validação mesmo, tem até uma dica de leitura, para quem lê em inglês aqui, leiam um livro do Pat Flynn, que é um empreendedor digital americano, que eu admiro muito, eu vou botar aqui no chat, Pat Flynn, eu sigo muito ele, eu queria parar cinco dias da minha vida, só para conseguir assistir todos os vídeos dele, ler tudo o que ele faz, porque é tudo muito bom, muito detalhista, assim, do jeito que eu gosto, Pat Flynn, botei aí. O nome do livro dele é Will It Fly? O que que quer dizer Will It Fly? Quer dizer assim, vai decolar? Que é a dúvida que todo mundo tem, quando tem uma ideia de negócio, em curso online ele é um negócio, né? Então, será que vai decolar? Então, ele ensina nesse livro Will It Fly, passo a passo, de um processo de validação, e muitas coisas vocês vão ver, que tem a ver com o que eu estou falando aqui, só que tem muito mais coisas, muito mais detalhes, esse livro tem até em audiobook, tá bom? Vocês pegaram aí no chat? Aí, vamos lá, a gente tem o próximo passo, depois que a gente entrega esse conteúdo, que eu também já falei, depois que você cria ele, que é fazer a pré-venda. Então, eu dei o exemplo aqui, tem várias maneiras de fazer, a melhor maneira de fazer a primeira vez, é um webinário como esse. Quando você depois já tem uma lista de e-mails para se comunicar, ou uma lista de transmissão, ou uma lista no bot do Messenger, do Facebook, importa ter uma lista de pessoas com características e necessidades semelhantes, que você atenda a essas necessidades, e que você possa se comunicar com elas. E aí, você faz a pré-venda, né, desse curso, e aí, comprou, você dá o link do carrinho de vendas, não precisa nem sofisticar, de fazer vídeo de vendas, coisas, eu fiz uma página de vendas, que eu vou passar o link para vocês aqui, simples, nem fiz vídeo de vendas, nesse caso aqui, depois eu vou fazer, quando eu gravar, botar em funil, botar automático, vou fazer tudo bonitinho. Mas aí, eu já vendi, já ganhei dinheiro, já monetizei, já financei, né, até a produção do meu produto. Não adianta a gente querer pré-financiar, porque isso, às vezes, é muito a insegurança de, não, deixa eu fazer perfeito, aí não, ainda não está perfeito, deixa eu fazer mais um pouco, deixa eu fazer mais, aí você nunca bota para vender. Para a gente vender, a gente tem que ofertar, então, a gente precisa ofertar coisas para as pessoas, para saber se o que a gente está vendendo é relevante, e poder fazer ajustes na nossa oferta. Então, se tiver uma página de vendas melhor, eu recomendo sempre que tenha, aí eu, essas ferramentas do que faz o que, eu vou ensinar tudo no curso, e você consegue perguntar para as pessoas. Tá? Aí, obviamente que eu, eu, nesse momento, nesse estágio do meu curso novo, que é o Empreendence Digital, eu já fiz até aqui, já fiz a pré-venda, agora eu vou começar a entrega. A entrega pode ser tanto assim, eu pré-vendi, agora eu me tranco, quatro dias aqui, gravo o curso, entrego, e aí vou interagindo com eles, no grupo de implementação do Facebook, para saber se está legal, e para colher as dúvidas, mas aí eu gravo, de uma maneira assim, sem gastar dinheiro ainda, gravo de uma forma caseira, tá? Ou não, eu posso entregar ao vivo, que foi o que, dessa vez, nessa turma, eu optei. Porque é um assunto, que é a primeira turma, que eu vou dar, então eu acho, um assunto que gera muita dúvida, um pouquinho mais complicado, eu falei, não, eu sei que é menos rentável para mim, porque é a minha hora ali, ao vivo, com todo mundo, minha hora homem, poderia entregar gravado, seria muito menos trabalhoso para mim, muito menos trabalho para mim, mas eu vou tirar lá, seis semanas, para eu ficar, oi, minhas filhas estão chegando aqui, eu estou ao vivo, e eu vou ficar entregando isso, porque eu quero estar muito pertinho, ouvir. Então, esse é o próximo passo, tá, gente? Esse passo que eu estou falando é o sexto passo, dar as aulas, entregar, aí o que você vai fazer? Terminou? Você vai refinar, agora eu preciso gravar o produto, mas eu preciso colher feedbacks, então eu vou colher os feedbacks, vou rodar uma pesquisa, com esses primeiros alunos, vou ver, cole depoimentos, de todo mundo, e vou refinar e vou gravar, aí agora eu vou gravar, agora eu já monetizei, já fiz um caixa, eu posso chamar o videomaker, que não seja muito caro, para editar para mim, eu posso gravar e o videomaker edita, tem várias formas de fazer, porque eu, por exemplo, eu gosto de gravar, gosto de editar, mas eu perco muito tempo editando, então eu poderia gravar, e gastar menos dinheiro, é só botar o videomaker, para dar aquela cara, um pouquinho mais profissional, ou não gente, tem gente que, eu por exemplo, tenho o meu curso inteiro, em mapa mental, eu mesmo falando na webcam, e o mapa mental, só com minha voz atrás, porque a pessoa vai acompanhando, pelo mapa mental, depois baixa, tem slides também, tem para todo estilo de pessoa, aí você gravou, próximo passo, que é o oitavo passo, é você, agora sim, eu preciso botar isso, em funil de vendas, eu preciso criar, eu preciso pegar o que já está pronto, e jogar a gente nesse funil, gente conhecendo, que esse curso existe, sendo, recebendo os meus vídeos do funil, ou os e-mails do funil, depende, eu faço funil de vídeos, eu entrego por e-mail, mas cada e-mail tem um vídeo, né, e cada vídeo, tem uma estratégia, tem um porquê, tem um objetivo, tem uma finalidade, tem um conteúdo, mas com alguma finalidade, tem alguns gatilhos e tal, para que no final, dessa sequência de e-mails, você tenha algumas conversões de venda, sobre aquele total de pessoas, que passaram pela sequência, dos vídeos e do e-mail, e aí começam a acontecer as vendas, aí qual que é o seu próximo passo? Se tem, por exemplo, 100 pessoas chegando no meu funil, agora tem que escalar, que aí, você tem que testar, campanhas no Facebook, no Instagram, botando já investimento, né, de, de, investimento de tráfego, porque não adianta ficar só naquele dia a dia, pessoa que vem da rede social, não, chega uma hora que você tem que botar, assim, 2 mil leads, 3 mil leads, para você testar, ah, de cada 3 mil leads que passa, eu tenho, por exemplo, 10 vendas, vamos supor, então você sabe ali, qual é a sua taxa de conversão, né, se fosse, 30 era 1%, como é 10, está dando 0,33, então assim, vamos lá, de 0,5% a 1% é ótimo, para produtos de ticket, assim, de 9,97, que é o meu caso, então você, ah, legal, já sei que eu preciso de 3 mil leads, para vender 30, para fazer uma conta redonda, então eu já sei que a cada 3 mil leads, eu vendo 30, porque eu já testei, tal, já fiz, já fiz os testes nas campanhas do Facebook, tipo, tá bom, quanto custou esses 3 mil leads para mim? ah, vamos supor que é 1 real por lead, então custou 3 mil reais, tá bom, então, se eu sei que a cada 3 mil reais, que eu gasto, eu vendo 30, então está dizendo que 30 vezes 9,97, dá 30 mil reais, significa que eu estou gastando 3, e estou fazendo 30 mil reais, ou seja, se eu botar 6, é porque eu vou fazer, porque isso já criou uma validade estatística, então, a minha, se manter a minha taxa de conversão de 1%, significa que eu vou botar 6, vou fazer 60, que eu vou botar 9, e aí você vai escalando, vai botando mais tráfego, e vai sentindo, às vezes vai ter mudança no meio do caminho? Vai, às vezes você tem que trocar o público, no Facebook, às vezes o anúncio que você está usando cansa, às vezes você tem que testar outra copy, que é o texto de venda, mas aí são ajustes no funil, porque nessa altura, você já vai ter um profissional de tráfego, dedicado, olhando, apertando o parafuso, fazendo ajuste fino, nessas campanhas com você, entendeu? Então, essa é uma fase, quem quer chegar no passo 10, que é descalar e ganhar muito dinheiro, tem que passar pelo passo 1, 2, 3, 4, então, é isso que eu queria falar para vocês, essa, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês, vocês entenderam, no que eu falei aqui, se ficou claro, né, então vamos lá, vou recapitular, tá, o passo 1, é você identificar uma necessidade, do seu mercado, que o curso pretende resolver, tá, então eu, por vários motivos, no meu caso, essa demanda chegava para mim, eu quero fazer transição de empregado empreendedor, hoje em dia, tem uma demanda, meus alunos, eu quero fazer meu curso online, uma necessidade, que o meu curso vai resolver, ensinar a fazer curso online, ensinar e vender, tá, eu identifiquei essa necessidade, vou resolver esse problema específico com o curso, aí o segundo passo é, eu preciso aparecer para pessoas que precisam desse curso, para trocar ideia com elas, fazer uma pesquisa com elas, que nem eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês, como eu já sei todas as dores, e como que essas dores, é que vão dar o norte, para eu fazer o, o meu método, para eu desenhar os módulos do meu curso, tá, aparecer para quem precisa, tudo isso que eu falei aqui, audiência, redes sociais, convidar para uma aula como essa, lista de mês, aí eu, aí já é o meu curso, alquimia da autoridade, para você construir toda essa presença digital, e essa audiência, é outro curso, mas tem muita gente que tem audiência hoje, e não está monetizando, não está vendendo nada para audiência, tá, aí o próximo passo, passo três, desenhar esse curso no papel, criar uma espécie de um, um protótipo, né, para tangibilizar, que módulos são esses, quais são os entregáveis, o que é que você vai ensinar, e criar um momento de pré-venda, um webinário, que você vai mostrar, dar um conteúdo de valor, e vai mostrar, olha, agora para quem quiser continuar comigo, dar o próximo passo, ir a fundo, tem um curso pago, que eu vou ensinar isso, isso, aí você mostra, né, e aí, tem várias maneiras de você desenhar esse curso no papel, que eu não estou entrando aqui, né, que é usar post-its, brainstorm, fazer engenharia reversa da transformação, ter a super promessa, e fazer tudo o que precisa, para a pessoa chegar na super promessa, né, tudo começa na super promessa do curso, passo 4, eu crio esse conteúdo inaugural, com dicas de valor, e chamo essas pessoas, promovo isso, compartilho, pergunto, e aí, faz sentido, vocês gostaram? Vou já fazer isso aqui com vocês, vou compartilhar meu curso, tá? Aí eu faço a pré-venda efetivamente, pré-venda é, bota a venda, a oferta, bota o link do carrinho, vê se as pessoas compram, né, vê efetivamente se elas estão dizendo que querem, mas vão comprar, a validação, ela só acontece aí, imagina se eu já tivesse gravado o curso, gasto dinheiro, gasto tempo, tal, 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 faça a pré-venda, aí eu começo a entregar o curso, efetivamente, seja em aulas ao vivo, ou aulas gravadas, mas com uma proximidade, é, muito maior na primeira turma, para você, é, refinar, esse é o passo 6, entregar, passo 7, agora eu preciso escolher depoimentos, refinar, fazer pesquisa, para eu gravar o produto definitivo, passo 7, passo 8, agora eu preciso criar uma estratégia de vendas, um funil de vendas, para isso, tá, que é toda, configurar todas as sequências de e-mails, gravar o vídeo de vendas, fazer o script dos vídeos, o que eu tenho que fazer, passo 9, agora eu tenho que fazer as campanhas, testar o tráfego, fazer as campanhas no Instagram, no Facebook, então, tudo isso aqui, são os passos, e no 10, é escalar, é botar mais dinheiro, para voltar mais dinheiro, uma vez que eu sei, exatamente, é, já testei, é, a cada X reais que eu gasto, tantos eu vendo, aí é uma questão matemática, começa a fazer, começa a virar matemática, tá bom, gente, é, recapitulei aí, achou que os passos ficaram um pouco bagunçados, Gabriela, tudo bem, ótimo, é um feedback, então você tem que me, me falar o que você está achando bagunçado, para eu tentar esclarecer, inclusive, ver se está bagunçado mesmo, né, não tem problema nenhum, por isso que a gente, é, prototipa, eu vou, eu vou compartilhar minha tela com você, né, porque, por exemplo, essa é exatamente, é a maneira que eu estou fazendo agora, com o meu produto, então, fica, quer ver, deixa eu botar aqui, meu mapa mental, não, vou botar primeiro os 10 passos, tá, para ver, me conta, e aí, vocês estão vendo? Legal, deixa eu ver se vocês respondem que sim, vou voltar aqui no chat de vocês, vou responder dúvidas, vou, vou, legal? Ah, beleza, então, os 10 passos que eu falei, eu nem falei disso aqui que eu esqueci, né, de ter um nome bom o suficiente, mais direto, mais autoexplicativo possível, então, passo 1, 2, 3, 4, 5, entregar, refinar e gravar, criar um funil de vendas, testar o tráfego e escalar, tá bom? Passo 1, identificar uma necessidade de mercado que o seu curso pretende resolver, passo 2, aparecer, né, compartilhar isso com quem potencialmente precisa dele, aí, trocar ideia com essas pessoas, pesquisar, desenhar o seu curso no papel, tangibilizar ele ao máximo, criar um conteúdo inaugural sobre isso, com dicas que sejam realmente de valor, para você poder apresentar, fazer a pré-venda desse curso, ver se as pessoas realmente compram, para você financiar, inclusive, aí você vai entregar, gravado ou vivo, depois no final, você vai acompanhar as suas pessoas, fazer pesquisa, refinar e gravar o seu produto definitivo, depois você vai criar um funil de vendas, para ele, que é uma estratégia de vendas, vai testar o tráfego, que é o tráfego realmente do Face, do Instagram, das campanhas pagas, que interessam, estou com pouca bateria, e vai escalar, beleza? Deixa eu voltar aqui, que agora eu quero apresentar para vocês, o que a minha galera falou, deixa eu ver aqui, vou botar aqui a minha webcam, deixa ela voltar, deixa eu voltar aqui para vocês, E aí, vocês estão me vendo? A minha webcam está dizendo aqui que foi desabilitada, agora de vez, vamos ver aqui, configurações, quando compartilha a tela, dê alguma coisa que ela não quis voltar, depois que eu compartilhei a tela, legal? Legal? Resumi bem, entendeu? Entendeu? Legal, beleza, então gente, agora a minha webcam não quer, voltar, voltou, agora sim, legal, Gabriela, legal, então tá, então basicamente, o que eu quero dizer, é porque assim, existe uma fronteira mesmo, é que eu quis fazer mais mastigado, tem gente que fala para vocês assim, faz sim, bota só cinco passos, para não mastigar, não detalhar, e aí você, acha que por exemplo, vamos lá, por exemplo, que criar o conteúdo inaugural e a pré-venda é a mesma coisa, na verdade, você vai criar, um material, não sei o que, e vai depois fazer a pré-venda, apresentar isso para as pessoas, só que eu quis frisar, que a pré-venda, não é só criar, você tem que fazer as pessoas comprarem, então, por isso que eu detalhei, porque eu poderia chegar aqui, fazer uma nuvem de fumaça, talvez assim, induzir vocês ao erro, e botar isso menos detalhado, em cinco passos, entendeu, por isso que tem, uma fronteira, uma fronteira, às vezes tênue, né, em alguns desses passos, mas tem uns que são muito distintos, claramente distintos, então, se eu faço a pré-venda, agora eu tenho que partir para entregar, que é o que eu vou fazer agora, eu já fiz a pré-venda do meu curso, estou fechando as vagas, agora, a partir de agora, meu foco, eu paro de vender, e vou focar em entregar, depois que eu focar em entregar, tem um outro passo muito claro, que eu tenho que colher os feedbacks, das pessoas, rodar uma pesquisa, para eu gravar o curso, e depois eu tenho que colocar ele em funil, tá certo? Então, por isso que às vezes dá essa, essa sensação, né, e a gente está fazendo isso de uma maneira que é muito rápida, também, né, é um conteúdo de um webinário, e nesse curso, que é o Empreendasse Digital, é que eu vou poder detalhar, porque eu estou dando o meu máximo aqui para vocês, e para vocês não caírem roubada, não gastarem dinheiro, como muita gente aí gasta, contrata um estúdio, e muita gente não entra nisso, porque acha que tem que gastar uma fortuna, né, porque acha que tem que logo contratar um videomaker, que tem que logo, contratar um programador, que tem que logo contratar uma agência, para fazer um monte de coisa, mídias sociais, então, nesse sentido, nesse sentido, é isso que eu quero dizer para vocês, não adianta vocês saírem produzindo, gastando dinheiro, gastando tempo, que às vezes vocês vão fazer, e as pessoas não vão comprar, as pessoas que estão na coisa de vocês. Acho que foi o, alguém falou que tem muitas janelas abertas, exatamente, é porque eu estou com a janela do YouTube aberta, eu estou com a janela da live do YouTube, eu estou com o Webinar Jam, e essa aqui, configurações. Legal, quero muito fazer meu curso sobre esses assuntos que aprendi, mas não tenho audiência, nem nada para comprovar resultado. Como começar, já que eu não tenho resultado, nem no físico, quem está falando, é porque não aparece, está cortando aqui, o coisa. Olha, tem muita gente, que fala dos resultados em si próprio, tem muita gente que começa, e consegue provar, porque você tem que vender um método, o que você vai vender no curso online, é um método. E se você realmente, não validou esse método, em nenhum momento, você só estudou 10 livros, e quis fazer, até é possível, mas, talvez muita gente, não se sinta tão persuadido, com vontade de comprar, porque não é, não é só, meu vídeo encerrou aqui, deixou, no Instagram, peraí. Então, o que você faz, nesses casos, é testar em você, você precisa testar em você, muitas vezes, você é a sua, sua persona transformada, aí você conta a sua história, mostra os resultados que você teve, muitas vezes, às vezes, até você faz o primeiro curso online, cobrando muito pouquinho das pessoas, para que você construa os seus primeiros cases. Então, é interessante, eu conheço pessoas que fizeram isso, para fazer a primeira turma, para validar o método, elas cobraram o valor simbólico, porque é importante cobrar alguma coisa, também, se você não cobrar, você vai ter um monte de gente, que não é representante mesmo, da sua persona, do seu público-alvo, e aí você, de graça, tem a injeção na testa, todo mundo quer, então, você tem que fazer, e as pessoas não se comprometem, então, se você dá de graça, e elas não aparecem nas aulas, elas não fazem as aulas, também é ruim, que você depois também não vai ter feedback, não vai poder refinar o produto, não vai ter os depoimentos, tudo isso, tá bom? Eu só não consigo saber, quem foi que fez essa pergunta, porque, o meu painel de controle aqui, está cortando o nome da pessoa, e, eu tenho um curso, o empreendedor está começando agora, a gente vai começar dia 27, onde eu vou detalhar, mas eu quero mostrar para vocês agora, como eu transformei, tudo isso que eu falei com vocês aqui, até a pré-venda que já está feito, esses passos todos, como eu transformei isso agora, num escopo, em módulos do curso, e com os assuntos que eu vou cobrir, tá legal? Pode ser? Posso fazer? Vocês topam? Vocês me dão autorização? Dão autorização? Quero saber, Alice já está perguntando, quanto tempo eu recomendo que dure cada módulo, ou vídeo do curso? Isso não tem absolutamente nada a ver, nada, não tem regra, você precisa entregar, o que é necessário, a pessoa saber, claro que existe de forma geral, quanto mais curto você consegue entregar o conteúdo, melhor, quebrando em pedacinhos, mas eu conheço gente, que entrega o conteúdo, no meu binário de duas horas, cada aula e pronto, entendeu? Sem interrupções. Gabriela falou, estou envolvido em projetos digitais, com alguns sócios, criamos o Lotus App Guide, de empreendedoria, para quem está começando, empreendedorismo, para quem está começando, estamos disponibilizando matérias sobre eventos, sobre eventos devem ser, entrevistas, conteúdos que estamos testando, você acredita que possa ser um canal para divulgar? Com certeza. Todo blog, se você fizer direito, e ele começar a ter tráfego, ele é um, uma audiência mínima viável, que a gente chama, porque também não adianta só ficar lá os conteúdos, mas você pode construir, o mais importante é você captar os leads, a partir das visitas do blog, só ficar lá é complicado, porque depois você não tem que, ah, agora estou vendo que é a Isa que perguntou, não tem como. Então, gente, eu posso mostrar para vocês como eu transformei isso? Então, está bom. Então, eu vou agora aqui, compartilhar de novo a minha tela, e eu espero que a câmera volte depois. Está aqui, está aqui, o mapa, digam só um sim, 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 Carol, que aí eu posso começar a falar. Sim? Sim, claro. Já está? Já está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Então, vou falar, tá bom, gente? Então, olha só, eu vou começar pelos elementos chaves, que a gente não pode esquecer em qualquer curso. Ah, aqui tem um bônus na largada, que eu vou dar para os perdidos. Mas como isso aqui não é a situação de todo mundo, muita gente já sabe o seu tópico, já sabe o seu nicho, a gente acaba tratando isso como bônus. Isso é uma técnica de o que é bônus, o que é oferta principal, também tem essa separação que a gente tem que fazer no curso. Então, vou dar uma ferramenta para os perdidos ou indecisos. Ah, eu estou entre isso e isso, não sei se eu faço isso e aquilo. Então, é tipo um bônus de largada, que eu vou dar uma ferramenta que eu criei para ajudar uma matriz de decisão. Os elementos chaves, é assim, a gente tomar aquelas decisões básicas de nome, porque tem que procurar o domínio disso, no registro. O ponto A e o ponto B é o quê? Tipo, é você assumir uma jornada dos alunos do curso. Ou seja, eles estão saindo desse ponto de que eles não sabem, por exemplo, eles não sabem nada, ou eles não sabem, ou você vai cobrir sua parte de ferramenta, ou eles não sabem desde botar o conteúdo em módulos. Então, você vai, dependendo do estágio, se é muito iniciante, se é intermediário, se é avançado, então, de onde eles estão indo e para onde você está levando. Porque a partir desse ponto A e ponto B, você detalha a transformação, a super promessa, e você consegue ver todas as dores que você vai resolver no curso. Então, as top dores, cinco dores desse meu curso do empreendedor digital e que saiu na pesquisa foi desenhar a estratégia de vendas, foi a primeira, com 76%, depois estruturar o conhecimento em um método, com 64%, depois definir a transformação específica do curso, que é a chamada, o título do curso, também apareceu aqui com 60%, escrever as sequências de e-mail e fazer as campanhas de tráfego no Facebook. Então, são as top cinco dores. E depois, nas top dez, eu tenho outras dores aqui, que é gerar os leads para o funil de vendas, que tem a ver com o anterior, que é fazer as campanhas de tráfego, monitorar os resultados dessas campanhas. Então, tipo assim, tem três dores que o assunto é tráfego. Então, isso é um módulo. E é um módulo que é complexozinho, né? Tem muita coisa para ser dita. Fazer o vídeo de vendas. Então, cabe mesmo uma aula específica sobre vídeo de vendas, script, como é que você faz essa oferta. Fazer webinários é outra coisa, que as pessoas vão precisar mais cedo ou mais tarde, para a estratégia de vendas. Fazer a página de vendas. Quais são as partes? Quais são os elementos imprescindíveis de uma página de venda? E depois, entregar e dar suporte, porque tem gente que tem medo um pouco dessa parte de entrega, né? De entregar e dar suporte. Tem muitas pegadinhas aqui também que você pode evitar. Falar dos benefícios, para quem é e para quem não é. Porque a gente sempre tem que deixar muito claro também, para quem não é o curso, né? A gente tem que desvender um pouquinho o nosso curso, porque depois a gente quer que tenha um grupo realmente com os mesmos objetivos dentro do curso. Aí eu vou cobrir. Processo criativo mesmo, que as pessoas falaram que tem dificuldade de transformar o conhecimento em produto. Que é... Aí tem a maneira que eu desenvolvo. E essa maneira é individual que eu vou compartilhar, né? O brainstorming, a organização, a produção, a recompensa digital, que você tem que incluir nesse processo criativo do curso. Não necessariamente do seu site, mas do curso. Aí depois, a parte de validação e protótipo, depois do processo criativo, né? O esqueleto, a pré-venda, o feedback das pessoas, os depoimentos e o webinário. O WS é o webinário semente, que é uma coisa mais específica que eu ensino no curso. Deixa eu ver aqui, se vocês já estão aqui. Estão na tela? Estão. Então, beleza. Aí vem a parte que é o grosso do curso. Que é o que as pessoas não sabem fazer mais. Que é a estratégia de vendas. Isso inclui oferta irresistível, os scripts dos vídeos que têm que ser feitos, que não são aleatórios. Não é só fazer qualquer vídeo. Não estou falando dos vídeos do curso. Estou falando de vídeos que você precisa ter na sua estratégia de vendas. O funil de e-mails, para facilitar. Porque, claro, que tudo é adaptável. Mas se você tem os modelos, os templates, as estruturas, isso você ganha anos luz, né? O aquecimento de pré-lançamentos, os webinários, a construção da lista. Depois, uma parte essencial da estratégia de vendas é o tráfego. Então, quais são os tipos de campanha que se faz? Porque tem muitas opções. Como é que você controla os anúncios, com que métricas. E detalhes mais técnicozinhos aqui, de URL Builder. Que isso aí é uma outra coisa que eu tenho que explicar no curso. E divulgações orgânicas, eu também dou muita dica. Porque eu sou muito orgânica, né? Minha divulgação, se vocês virem no Instagram. Hoje mesmo, eu boto lá um stories. Ah, nunca mais divulguei meu curso do Instagram. Eu boto um stories rapidinho, fiz no carro. Cinco minutos depois, tinha uma venda. Então, tem alguns tipos de divulgação orgânica que funcionam para a venda. Outras que eu boto e não vende, né? Por acaso, hoje vendeu. Então, aí depois vem a parte da entrega. E um capítulo à parte dedicado às ferramentas. Porque muita gente me pergunta assim, Carol, quanto eu vou precisar investir? Qual é o... Quanto custa isso tudo? A ferramenta de e-mail marketing? Mais uma boa ferramenta de webinário para ter? Quanto que eu tenho que pagar de comissão lá para o meio de pagamento? Aí eu vou dizer para você, eu uso o Hotmart. Então, tem outros no mercado. Qual é a área de membros que você usa? Quanto isso custa? Não precisa nem custar, às vezes, né? Hoje o próprio Hotmart já oferece, é simples. E a parte de suporte e atendimento, que eu também tenho algumas ferramentinhas que eu uso, mas não é obrigatório para todo mundo. Mas eu vou compartilhar. E os bônus, muitos bônus que eu vou dar. Eu vou dar os templates de e-mails, os templates de página. Os modelos de anúncio, que eu já testei muito, que eu uso. Tudo bem mastigadinho. O grupo de implementação no Facebook, só para essa turma VIP, que é essa primeira que eu estou vendendo, que eu estou fechando. Porque depois vai ser um produto gravado, escalável mesmo, que vai ter um grupo do Facebook, mas não é um grupo de implementação. Com esse mesmo tipo de acesso. É um grupo de tirar dúvidas com a minha equipe. Depois tem o webinário de acompanhamento, que eu vou dar de bônus para essa turma, que eu vou fazer três meses depois, para saber o que eles implementaram. Porque a gente vai correr com a entrega desses módulos. Então, eu quero dar um tempo para eles implementarem muita coisa e depois fazer a puxada, de novo, deles. E um concurso que eu vou entregar, que os três melhores resultados vão ter uma mentoria individual comigo. Vou ter aqui de uma hora, mas provavelmente vai ser mais. Porque uma hora não dá para nada. São seis encontros, essa turma vai começar já agora no dia 27. E não está fechado exatamente o período, mas 27 a 17, eu vi que dá para a gente encaixar seis encontros. Eu estou pensando aqui terças e sábados, por quê? Porque tem gente que ainda trabalha, e eu vou sacrificar o meu sábado para que eu tenha sempre uma aula à noite e uma sábado de manhã. Então, mesmo que você não esteja na aula à noite, você pode ver gravada, mas você vai ter a oportunidade de estar na sábado de manhã para tirar suas dúvidas que você assistiu gravada. Entende? Então, eu quis fazer, para estar muito próxima das pessoas, eu quis fazer isso. Então, olha só, da pesquisa, deixa eu ver se a pesquisa está aberta aqui. Não está aberta, mas eu vou até abrir para vocês. Surgiu, vou abrir aqui o meu drive para vocês verem. Da pesquisa surgiu as dores, das dores surgiram os módulos. E assim, eu fui montando esse curso no papel. O esqueleto dele está pronto, eu vou começar a entregar. Aqui, só para vocês verem. Eu fiz essa pesquisa, está vendo? Com as pessoas. Botei aqui um monte de opção de dores. Aí, elas respondiam os dados, se ia participar da mesa redonda ou não. Aqui vieram todas as respostas. Aí, eu já conheci um pouco dos nichos e tópicos de cada um. Aqui, ó. Aqui que eu saí aquelas dores, com essas barrinhas aqui, ó. Luluzinha, o momento está terminando. Está bom, gente? Então, eu vou voltar para ver como vocês estão. Vou interromper meu compartilhamento. Eu queria saber se tem alguém interessado ainda em pular nesse barco, que a gente vai fechar. Estou fechando hoje a turma VIP. Então, se alguém quiser, ela já está fechada, na verdade. E eu consigo botar mais algumas pessoas. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui interessado em entrar no curso para aprender a fazer o seu curso online. E o que vocês me dizem sobre isso, que essa é a hora da gente decidir. Se alguém quiser, eu vou colocar aqui a oferta. Deixa eu ver aqui a oferta, onde ela está. Mali já está dentro aqui. Já está dentro. E, gente, olha só. Quanto vai custar, né? Porque eu não botei a oferta e vocês não sabem ainda. Mas eu vou colocar aqui. A oferta vai aparecer para vocês aí no chat. Display Offer. A oferta, esse curso, na próxima turma, que vai ser um lançamento já automático, ele vai custar R$ 1.997, tá? E ele é um curso para fazer dinheiro. Então, é um curso para que você recupere mesmo, com o conhecimento que você vai aprender aqui. E eu, pelo menos, já gastei R$ 100 mil, aí, fácil, nesses últimos anos. E empacotei isso de uma forma simples, né? Didática para as pessoas. Vai custar R$ 1.997. Nessa turma, tem um desconto de R$ 800, para custar R$ 1.197. E os meus alunos que estão aqui sabem que, para quem é aluno, eu privilegio muito, beneficio. Então, quem já tem outros cursos meus, como o Alquimia da Autoridade, o Empreenda-se, essas pessoas ganharam um pouquinho mais de desconto, então, elas estão ficando com um preço final de R$ 9,97. Então, de R$ 1.197 para R$ 9,97, para quem já é meu aluno, e a maioria já entrou, quem tinha que entrar, entrou de aluno. E de R$ 1.997, por R$ 1.197, para quem não é aluno. Algumas pessoas me perguntaram assim, Carol, estou na dúvida se eu compro o Alquimia, ou se eu compro o Empreenda-se. E aí, decidiram comprar os dois, porque não querem perder a chance de fazer com desconto, e nem querem perder a chance de fazer na turma VIP. Então, vão acompanhar o conhecimento do Empreenda-se digital, da criação do curso, da estratégia de vendas do curso, e vão fazer realmente em paralelo a construção de presença digital, de visibilidade digital, de autoridade. Então, essa é a oferta. Vocês estão vendo aí o quadradinho com a oferta? Me contem, para eu saber. Mali, que está aqui me acompanhando, que a minha aluna pode me dar um help, porque o meu chat está todo cortado. Todo cortado. Gostou? Grande, Carol Caracas, Jorge Fraga. Gostou, Michelle? Pois é. Eu acho que vai ser... Eu tenho certeza que vai ser muito bom, que vocês vão entender o que parece confuso. Alguém está falando aqui. Gabriela, achei a proposta do curso incrível. Eu tenho interesse, mas eu estou me mudando para Barcelona. E assim que eu me estabelecer de lá, eu farei. Eu tenho interesse em começar com o do Instagram, porque eu acho que ele é uma porta de entrada para o blog. Gostaria da sua opinião. O Instagram, ele é um curso pequenininho, express, e vale o quanto pesa. É R$ 97,00, e tem uma boa aula com estratégias para você usar no seu Instagram, no seu dia a dia. Mas é tipo assim, é como você gerenciar uma das suas redes sociais. Ele nem de perto é o Alquimia, tá? Nem de perto é o Alquimia todo. E ele é porta de entrada para o blog? É. É uma porta de entrada para o blog. Mas você pode fazer muito mais do que isso com o Instagram. Eu nunca contei com o Instagram para o blog, sabia? Porque o que acontece? O Instagram tem essa particularidade de você não poder clicar no link. Então, não adianta você se iludir e achar que as pessoas estão ali passando, correndo, e que elas vão lá, vão largar o que elas estão fazendo, e vão lá para o navegador, e vão digitar e procurar para ir para o seu blog. O único link clicável no Instagram é o link da bio. Você pode, sim, divulgar muito o seu blog, mas o Facebook é dupla melhor com o blog, porque ele aceita link. Isso é verdade. Agora, o Instagram, para posicionar, para construir autoridade, para interação, é mil vezes melhor do que o Facebook. Não tem nem comparação, tá? O alcance. A Gabriela gostou do curso. Gabriela, a única diferença é que você depois não vai ter a minha assistência, como nessa turma VIP, da mesma forma, mas aí também o curso vai estar redondão, gravado, e vai custar R$ 1.997. Eu friso bem as diferenças. A diferença é preço, e grupo de implementação, e alguns bônus, tá bom? Depois, ele vai ser disponibilizado para ser vendido em funil. A Gardênia está perguntando se eu estabeleci... O que eu fiz, Gardênia? No dia que eu fiz a mesa redonda com os meus alunos, eu falei para eles assim, gente, se eu não fechar uma turma de 20, não vale a pena para mim, para começar, para eu poder entregar isso ao vivo para vocês. Então, eu vou estabelecer aqui com vocês que o mínimo é 20. Se não fechar, eu devolvo o dinheiro para vocês, porque está tudo bem. Eu, se eu também botasse lá para vender e não vendesse, eu ia entender que não é tão urgente, não é tão importante assim. É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que vender. E aí, eu fechei a turma com os 20. Então, está garantido que a turma vai acontecer, tá? E daqui até o dia... Hoje, eu estou fechando as vendas e não vou mais ficar vendendo, né? Porque agora eu vou focar mesmo na produção das aulas. O grupo de implementação do Facebook já está criado, então, todo mundo já pode falar comigo, já pode me dizer, Carol, você vai abordar isso e isso? Eu gostaria que você abordasse. Como no dia da mesa redonda, me falaram assim, Carol, você vai abordar esse funil dentro do bot do Messenger, do Manichet? Eu falei, tá aí, gostei da ideia, vou incluir. Porque como é ao vivo, é bom que a gente conheça de conhecimento do que você precisa dentro da promessa do curso. O que não dá é para, tipo assim, ai, Carol, mas eu quero aprender a fazer... Ganhar seguidor no Instagram. Eu já falei para todo mundo que a parte de criação de audiência é no curso que antecede, que é o Alquimia. Eu não posso parar no meio desse curso para falar de criação de audiência. Eu vou sinceramente chegar para você e falar assim, compra o meu curso Alquimia com desconto, porque você está precisando dele. Você precisa construir seguidor de audiência, posicionamento, autoridade e tal. Então, é isso que vai acontecer. E alguém falou assim, fale mais da ideia de entregar o primeiro módulo para quem gostar, compra os outros. Pois é, Isa. Isso é uma das formas, que foi o que eu falei, assim, de você gerar valor. Não deixa de ser o que eu estou fazendo um pouco, só que não com toda a riqueza de detalhes e nem com o mesmo nível de perguntas aqui. Porque eu estou mostrando para vocês o quê? Uma pesquisa que eu fiz, as pesquisas viram as dores, as dores viram os módulos. Eu não mostrei o quê aqui? A parte do processo criativo, como você pode acelerar, como você pode criar uma estrutura desse processo criativo. Você pode criar algumas perguntas para que você se responda, para garantir que o módulo está entregando tudo que precisa. Então, mas eu estou mostrando para vocês, primeiro, estou mostrando o processo. Então, é um conteúdo de valor. Que isso eu teria, eu tenho que repetir, falar para as pessoas que vão fazer, efetivamente, o curso. Para elas entenderem, primeiro, do genérico para o específico, do macro para o micro. Então, eu tenho que falar isso para elas, eu tenho que mostrar como é que você vai, não vai ter desespero para conseguir montar os módulos, porque quem vai te dizer isso é o próprio cliente. As dores dele, no mínimo, você tem que cobrir aquelas dores no seu curso. Seria mais ou menos isso. A menos que você queira fazer, por exemplo, uma masterclass, também uma outra maneira, e você resolve dizer que aquela masterclass, e depois você pega aquela masterclass, faz aberta, no dia que você está entregando a turma VIP, já, na real, essa é uma maneira de fazer, a turma semente. Você, na real, você fala assim, tá bom, então vou mandar um e-mail para a lista, vou dizer que eu vou fazer aberto hoje, porque as pessoas vão olhar, você se garante, vai ser foda, e elas vão querer continuar. Então, é uma estratégia de vendas também, fazer aula inaugural aberto, que seria o primeiro módulo. Tá bom? Moisés, Carol, ainda estou em 60% do curso alquimia, temo comprar agora e não consegui concluir esse conteúdo todo. Você tem alguma previsão de quando o empreendedor se abrirá novamente? Moisés, é o que eu acabei de falar para a Gabriela. A minha previsão, minha vontade, dependendo da velocidade com que eu agora gravar ele definitivo, a minha vontade é lá para o final de abril, porque início de abril eu tenho viagem, vou dar treinamento presencial no Rio, tem uma série de coisas que eu vou fazer em abril. Primeira quinzena de abril eu estou bem comprometida. E aí, se eu lançar no final de abril, o que vai acontecer é que você vai ter que comprar ele por 1997, e aí não vai ter esse acompanhamento no grupo de implementação, vai ser um grupo normal, comum, de Facebook. E não vai ter o concurso da mentoria. Alguém perguntou da mentoria? Não é todo mundo desse grupo de implementação, não, porque senão eu vou estar dando o valor do meu trabalho de graça, de banana. Não tem condição. Eu vou fazer mesmo para quem mostrar resultado. Para quem eu vou fazer um concursinho. E assim, é uma forma que eu tenho de incentivar as pessoas a ganharem dinheiro com isso aqui, a pegarem esse conhecimento e transformarem em dinheiro. É isso que eu quero ver. E isso vai ser bom não só para as pessoas, como para mim. Porque as pessoas vão me dar feedback, vão ter resultados do que elas efetivamente estão implementando. Eu quero que as pessoas entrem com a mão na massa. Eu não gosto de curso que é só para filosofar, para dar para as pessoas. Tanto que todos os meus cursos têm atividade, em cada módulo tem atividade, tem exercício para preencher, tem worksheet, todos têm. Beleza? Alguém com certeza farei o Alquimia ou quando disponibilizado. Farei com certeza o Alquimia ou quando disponibilizado. O Alquimia já está disponível, tá bom? Você pode comprar. Você pode comprar o Alquimia já a qualquer momento. Se você entrar no meu site hoje, tem lá no menu, na aba Cursos, você entra na página de vendas, tem um vídeo de vendas meu explicando ele todinho, com todos os módulos detalhados dele na página. Tem 30 dias de garantia para você cancelar, sem problema. Faz parte do jogo de cursos online. Por isso que eu falo, é tanto detalhe que eu não tenho como cobrir num webinário como esse, mas isso será coberto no curso. O porquê da garantia. E tem gente que vai dizer para mim assim, mas caralho, eu quero fazer a garantia só de 7 dias, porque senão o pessoal cancela, e não sei o que. E eu vou explicar, eu vou convencer você, eu vou te dar todo o racional de porquê você tem que fazer assim e não assado. Tá bom? Alguém? O Moisés falou, show, vamos nessa. Peguei a apresentação pela metade, mas confio no seu trabalho. Estou adorando a Alquimia. Parabéns, Moisés. Você, tenho certeza que você está fazendo lá tudo, né? Tudo certinho. E aí, quem bota a mão na massa tem mais chance, gente, de implementar. Tá bom? Estou pensando, Carol, talvez eu precise da Alquimia e ainda definir algum conteúdo que vou passar a compartilhar. Ô, Michelle, fiquem à vontade para decidir o momento de vocês. A única coisa que eu coloco para vocês é, dá para fazer em paralelo. Dá. Um é gravado e o outro é um conhecimento que eu vou dar uma puxada, digamos assim. Então, até eu prefiro que você, ah, estou indecisa ainda porque eu não sei meu posicionamento. Não sei ainda definido meu posicionamento. Mas também não tenho pressa com isso. Então, eu vou fazer a puxada do Empreendance Digital para pegar essas vantagens. Seria o único motivo de fazer. Pegar essas vantagens e para estar ao vivo comigo e, na sequência, eu estudo a Alquimia. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais prazo a gente se dá, a lei de Parkinson, Quanto mais prazo a gente se dá para tudo na vida, mais a gente adia. Então, às vezes é muito bom você estar no impulso do grupo, você estar no punch do grupo, você estar na euforia do grupo, você estar vendo as pessoas correndo, porque senão, olha gente, quando eu entrei nesse mercado, muita gente pergunta assim, ah, tá bom, mas quando você teve o primeiro resultado? Eu tive o primeiro resultado, literalmente, três meses depois. Dinheiro entrando. Por quê? Porque eu peguei e falei assim, eu quero ter, é uma questão de decisão, uma questão de você imprimir o ritmo. Eu falei, eu quero ter resultado três meses depois. Então, eu saí do emprego dia, não sei se foi 19 de agosto, agora eu estou tentando lembrar, 30 de agosto. Em outubro, eu estava com o Congresso Online no ar, já estava vendendo alguma coisa, me borrando de medo, né? De não vender. Meu webinário, do primeiro Congresso Online, ficou 15 minutos mudo, porque eu não sabia resolver, que nem eu consegui resolver hoje aqui, eu não sabia resolver. E eu fiquei suando em bicas, muito nervosa, falando assim, as pessoas, eu virei, beleza, 15 minutos depois, eu consegui falar com as pessoas. E aí, já tinha ido embora a audiência inteira, eu fiquei falando para, sei lá, cinco pessoas, sei lá, e eu falei, tá tudo bem, vou ficar falando, vou passar aqui meu mapa mental, vou fazer. Mas foi um batizado, foi um batismo, né? Acontece. E aí, eu não vendi nada, nesse webinário. Já tinha vendido, já vinha vendendo o Congresso pelos e-mails, pelas coisas, mas nesse webinário, que era para eu ter vendido, assim, o pico de vendas, eu não vendi, aí eu vendi no webinário, no outro, no fechamento, na escassez, né? Porque a gente tem um webinário no meio, depois a gente tem uma escassez no final. Mas foi uma decisão, e esse primeiro produto digital, faturou 50 mil, na época. Então, foi um milagre ainda, assim, com toda a minha pouca experiência, mas o Congresso foi incrível, minha reputação foi lá para cima, minha presença digital, minha autoridade foi lá para cima, e daí começaram várias coisas, vários desdobramentos, e eu não parei mais. Ah, Moisés, nesse link, Moisés, você é meu aluno, né? Nesse link da página de vendas, deixa eu botar na oferta aí, você não vai encontrar o link que eu vou te passar, eu vou ter que, o seu de aluno, que é 997, eu vou ter que te passar pelo WhatsApp, tá bom? Que é todos os alunos que estão dizendo assim, Carol, eu quero, aí eu passo pelo WhatsApp, porque esse é um link que eu não posso deixar circular em página. A Sabine falou, eu quero fazer o Mão na Massa e também o outro curso, outro curso de baixo custo para aprender a divulgar meu negócio no mundo digital. Sabine, você deve entrar, então, se você tem um negócio, que é divulgar o negócio no mundo digital, eu sugiro, então, você fazer o Mão na Massa, com a gente lá, com as mulheres empreendedoras, que tá show de bola, é uma mensalidade, mas você vai crescer muito, muito como empreendedora, com o seu comportamento, seu autodesenvolvimento como empreendedor, e você pode comprar o Instagram Express, também, que ele é baratex, mas ele é bem express mesmo, tá? Inicial. Deixa eu botar aqui na mensagem, porque esse eu não tenho a oferta para colocar aqui, HTTP, gente, ó, o que eu garanto, é que eu vou dar o melhor de mim, sabe? Nesse curso, porque quando eu, já tem gente me pedindo há um ano, isso, eu falei, calma, calma, espera, que o meu foco agora, é botar o alquimia no funil, botar o alquimia no funil. Deixa eu rodar o alquimia, porque eu vou aprender com alquimia, quando eu for fazer a mão na massa, eu vou usar o case do alquimia, com todos os e-mails, todos os vídeos, todas as campanhas, todos os modelos, e aí eu vou estar com, pronto, eu estou com um produto, para ensinar vocês a fazerem o produto de vocês. E agora chegou a hora, eu me planejei para fazer nesse início de ano, então, eu quero que seja um sucesso, então, vou dar o melhor de mim, para que realmente vocês saiam com, habilitados, para fazer o curso online de vocês, tá? é Instagram Express. Pronto, botei aí, quem foi que me pediu? Acho que foi a Sabine. Instagram Express. Tá, então, esse é o de 97, e o mão na massa, faltou botar o mão na massa. Gente, o mão na massa, a gente está no quarto mês, você entra, tem acesso a tudo, que já passou para dar um gás, quando sai, perde acesso a tudo, ele é um produto de assinatura, ah, esqueci de falar, gente, no empreendimento digital, eu vou ensinar, como bônus, a pedido dos alunos, a fazer uma membership, um produto de assinatura, que é o que eu faço com mão na massa, que é outra ciência, outra característica, não é o produto de funil, que eu tenho no alquimia, mas que é muito legal, e eu sei que tem muita gente que quer começar por ele, porque se sente segura com o coaching ao vivo, entregando ao vivo com as pessoas no início, e ele é ótimo para você prototipar coisas e validar coisas, ótimo, porque é um modelo de negócio que tem uma assinatura baratinha, que a pessoa fica livre também para sair a qualquer momento, mas que vai engajando, e aí você dá livre, você tira outras coisas, você tira um produto mais caro, você tira, as pessoas pedem para fazer mentoria com você, a Sabine está falando do produto, ah, gente, eu esqueci do Presença Digital Express, gente, vocês estão me lembrando, eu sabe por que eu esqueço desse curso, é muito sincera, porque ele não está disponível à venda, para quem quiser, você chega no meu site, você não tem, por quê? Porque é uma estratégia que eu só vou explicar dentro desse curso, essa eu só posso revelar dentro do curso mesmo, mas ele faz parte do meu funil, mas ele não está disponível para quem quiser, então eu posso deixar ele aqui para vocês, porque já que vocês sabem que ele existe, Presença Digital Express, Sabine, vou deixar para você, ele aqui, Presença Digital Express, Presença Digital Express, pronto, botei aí no chat, vê se você achou, então é mais legal você comprar mesmo o Presença Digital, que é 297, é mais legal, porque ele é mais completo do que só o Instagram, ele vai te ensinar mais coisas, e ele inclui a parte do Instagram, entendeu? A Isa fala, ah, eu já respondi isso da Isa também, Aline, Carol, todo mundo que entrar nesse curso tem direito a uma mentoria com você, também já respondi, também já respondi, Sabine, você achou, está aí no chat para você o link do Presença Digital Express, Sim? Mariana, qual a diferença do Presença Digital para a Alquimia? O Alquimia, ele é realmente completo do início ao fim, ele tem o módulo, o primeiro módulo que é modelagem, que eu dou todo um contexto, uma contextualização, mostra os cases de algumas pessoas, tem uma folha de exercício com várias pessoas para você modelar, te ajuda a você se decidir, né? Você quer ser referência em quê? Você quer ser autoridade em quê? Então, o segundo módulo é posicionamento, então ele tem todo um canvas de posicionamento, uma atividade de posicionamento, gera uma clareza enorme, tem um questionário estratégico de posicionamento, depois tem o personal branding, que é a sua marca pessoal, como é que você se torna uma pessoa mais atrativa, aos olhos das pessoas, então ele trata dessa parte de personal branding que é chave. Aí ele tem nicho, a parte de nicho e persona, com também planilhas, templates, como você faz uma persona decentemente, né? Porque para você, depois, trabalhar isso, até no curso online, para atrair a persona, você tem que fazer decentemente isso com detalhes. E aí, depois ele vem, depois que você faz essa parte estratégica, é que você entra no módulo de redes sociais, que seria, assim, o mais parecido, que se aproxima um pouco do presença digital express. Mas aí, depois desse módulo de presença de redes sociais, tem o módulo de e-mail marketing, que não pode deixar de ter para marketing digital. Tem muita gente querendo fazer marketing digital, mas, tipo, ah, não quero de jeito nenhum ter e-mail, mas aí você não vai ter os leads para vender depois. Não funciona, fica muito solto. Tem a parte de copywriting, também, de gatilhos mentais e de como fazer uma copy de vendas. E no final, acho que o nono módulo, são as 10 táticas práticas de autoridade, para você já sair fazendo. Então, assim, são nove... Ah, e tem um monte de bônus. No Alquimia tem um monte de bônus. Tem modelo de post, já pronto, modelo de capa, tem um e-bookzinho que eu não vendo, que chama Planejador de Conteúdo. O que mais? Tem bônus da Paula Abreu, tem bônus de assessoria de imprensa, tem bônus de vídeos do Vitor Ali, tem bônus de... Tentam lembrar aqui os outros. Ah, tem bônus de neuromarketing, que ajuda muito, também da Erika Ariano. Tem o bônus, o evento ao vivo inteiro, com vários profissionais de marketing digital do Empreendance, que foi feito em São Paulo. Eu gravei todas as palestras, são dez palestras, eu tenho lá Camilo Coutinho, Gessé Rodrigues, professor Luciano Augusto, eu, que palestrei, meu sócio, quem mais que palestrou lá? Ah, o Chico Montenegro, Rafael Reis. Então, conteúdo de marketing digital tem bastante a mais do evento ao vivo, que foram dois dias. Então, ele é um curso, realmente, de nove no sete, né? Completão. O presença digital é só o módulo de redes sociais. Tá bom? Gostei bastante, trabalho com desenvolvimento de aplicativos e sites, então, vim por curiosidade. Legal. Para oferecer seu curso quando for prospectar, mas pretendo fazer o uso do que você passou aqui. É no chat. Legal, Paulo. Parabéns. Que show. É bom saber que o pessoal aí que está na área de desenvolvimento, de TI e tal, também está interessado aqui no meu trabalho. tá bom? Porque é um pessoal mais avançadão, né? E o meu público, ele é um público menorzinho mesmo. O Júlio, trabalho com astronomia. Você acha que um curso online com esse tema venderia? O tema seria como aprender a ver as constelações astreiras? Seria completamente leviana se eu desse uma resposta para você aqui. A gente tem que conhecer o nicho, conhecer a procura, eu acho que todo nicho tem oportunidade. Porque eu vejo cada coisa maluca que eu não acredito que exista, sabe? Tem gente ensinando isso. Vou dar um exemplo. Outro dia lá eu vi que tem uma moça no mercado de festa que ensina a fazer girafa de isopor. Aí hoje eu vi o negócio lá das tortas veganas. Aí outro dia eu estava fuçando o Hotmart lá. Tem umas coisas assim também de... na área de relacionamentos. Mas assim, tem umas coisas que... Eu nunca... Eu acho que quanto mais nicho for, né? Menos... Qualquer tipo de oferta existe em alguma coisa. E sempre tem as pessoas que qualquer nicho na internet é grande. Porque se tiver 100 mil pessoas é muito, né? Então, eu... Seria leviana. Mas o que eu posso... O que eu vou te dizer é que você vai ter as etapas a serem cumpridas para validar a existência desse mercado ou não. Para buscar na internet o que as pessoas fazem sobre isso. O que as pessoas divulgam, o que as pessoas vendem, que palavras-chave elas estão buscando e fazer toda uma etapa de validação. Mas de novo, o que você vai ter que fazer? Se você começar a gerar conteúdo sobre esse tema e começar a ver um bolinho de gente se formando em volta de você, comunidade, né? Aí você começa a perguntar para essas pessoas se venderiam um curso como esse. Eu não entendo nada desse mercado, entendeu? E nem preciso entender. Tipo, eu não entendo nada de torta vegana. Eu só sei ensinar a pessoa que faz comida vegana a fazer, a usar um método antes dela sair fazendo o curso de torta vegana. Carol, alguém falou sim. Michelle, tenho um curso comprado e ainda não comecei a fazer. Participo do Mulheres Mão na Massa. Michelle, sabe o que eu fiz com a galera do Mulheres Mão na Massa? Algumas pessoas fizeram o upsell para o anual que era o anual que dava um desconto de 20% que não está mais disponível lá das fundadoras no início do ano. E aí fez o upsell porque assim, eu estabeleci para ser justa um ticket mínimo para dar o desconto em cima do empreendence digital, né? E aí esse ticket foi ou fazer parte da alquimia ou ser anual no Mulheres Mão na Massa. Porque eu prometi que as Mulheres Mão na Massa que comprassem o anual iam sempre ter vantagens. Então, de qualquer forma, é bom para você esse anual porque você sempre vai ter outras vantagens dos cursos que eu fizer. Tá bom? Então, seria isso. Júlio, desculpa se eu não tenho mais resposta pronta para você porque teria que fazer pesquisa, né? Teria que pesquisar o seu nicho. Você com certeza é mais habilitado do que eu para saber se tem demanda nessa área e eu não. Aprender a ver as constelações e suas estrelas. Tem uma super cara assim de hobby isso, mas eu não sei, eu não sei. Não sei se tem demanda para curso para isso. Juro por Deus. O que vocês acham, gente, aqui do... Vocês que estão aqui, o que vocês acham? Teria que fuçar, né? Legal? Ah, o Júlio ajudou muito. Legal, legal. Gente, e aí? O que mais que eu posso fazer para tirar alguma dúvida? Alguma objeção que esteja na cabeça de vocês? A Isa falou assim, o planejador de conteúdos está no Instagram Express? Me fala um pouco. Não, é um ebook que eu criei assim, como passo a passo de pauta, mas ele é um PDF, um ebook, ele está no Alquimia. Mas lá, é porque assim, lá no Instagram Express, eu ensino a fazer um plano editorial de conteúdos para o Instagram no Trello, seguindo o formato que eu uso. Então, você vai aprender a gerar um conteúdo legal. Não, perdão, isso está no Presença Digital Express. Esse não está no Instagram, o Instagram é só Instagram. Mas no outro de 297, tem, completo. O plano editorial, como que eu faço isso, tem bem detalhadinho, tá bom? Porque é de acordo com o valor, a gente vai, resolve uma pequena dor, uma dor maior, pequenas coisas, tá? Mas no de 297, tem. O que mais, gente, que eu posso responder a vocês? Pode ser do conteúdo também, gente, não precisa ser só do curso, tá bom? Pode ser de alguma dúvida que ainda tenha ficado, porque aí eu dou mais, são 9h30, comecei 8h, acho que está bom, né? Para o nosso bate-papo de hoje, acho que está legal. A gente pode ir. Certo? Gostaria de saber se vocês aprenderam alguma coisa, se valeu a pena estar aqui comigo hoje à noite, apesar de vocês não estarem interagindo muito, estão um pouco calados. Eu espero que também o pessoal do YouTube tenha aproveitado alguma coisa. Cadê? Deixa eu ver quantas pessoas assistiram. Ah, tem gente assistindo ainda no YouTube. O Instagram eu tive que desligar no meio e aí eu estou pensando se eu vou liberar ou não o replay dessa aula, porque a gente teve um problema hoje também que eu acho que não estava chegando os e-mails automáticos para avisar dessa aula. Vocês receberam o e-mail automático para avisar tipo estou online? Alguém recebeu? Pode me falar aqui? Eu não recebi porque eu não me cadastrei na minha própria aula. Alguém pode me falar se chegou? Mariana. Mariana falou estava com saudade dos webinários. Marisol. Carol, adorei a proposta de aprender a fazer e vender produto por assinatura. Pois é, Marisol, vai estar contemplada. Vai estar contemplada. Ó, o e-mail o pessoal falou que eu não recebi e algumas falaram que sim. Então, realmente deve ter oscilado. Eu vou ter que pensar se eu mando o replay ou não. Você sempre traz experiência da sua vida perdedora e isso é excelente. Obrigada. Quem foi que falou isso? Mali. Isa, adoraria comprar, mas não tenho limite no cartão agora. O pouco que eu tenho, eu vou tentar construir lista para fazer a primeira venda. Não consegui ainda porque eu não tenho como comprovar resultados. Eu estou bem perdida por causa disso, me sentindo presa em um ciclo. Minha experiência, Isa, parece até interesse falar isso para você. É assim, como é que você vai construir lista, assim, estratégia? É muito difícil. se você não definir uma série de coisas, não tiver uma estratégia montadinha, a lista já é execução, entendeu? Já é até para você chegar lá e botar um dinheiro no Facebook, existe uma grande chance de você depois não ter o que fazer com essa lista ou não pegar a lista que você precisava. Não sei, também estou falando por alto aqui sem saber. Deixa o replay para nós até amanhã. Sim? Sim, sim, sim. Posso deixar assim, tá? 10, super valeu. Obrigada, Sabine. Sabine, você está com os links? Acho que sim, né? Que você precisa para garantir aqui o presença digital. Ah, já vai começar. Tá bom. Gente, é isso. Um prazer enorme. Adoro fazer webinários. Realmente, agora eu acho que eu vou fazer bem mais porque eu estava com um probleminha de oscilação de internet ou, assim, agora eu vou botar uma net de 60 mega aqui porque aí já chega. já tem como botar. Hoje à tarde eu não sabia se eu ia conseguir fazer porque a minha internet para o Webinar Jam não estava entrando. Então, eu estou sempre contando com o senhor aqui. Ah, senhor, às 8 horas vai estar legal? Vai. Está dando certo até agora. Mas amanhã está chegando um modem de 60 aqui para ver se melhora porque a gente está numa fase de chuva então está terrível. Está oscilando loucamente a internet. Então, quem está falando aí? Moisés. Legal. Moisés, eu mando para você sim. Gardênia? Ok, sucesso? Vai ser um sucesso porque com certeza já está atendendo. Se está atendendo uma necessidade do meu público para mim já é um sucesso. E eu realmente gostaria de ver mais pessoas podendo ter, assim, uma fonte de renda online. Tá? Eu não vou prometer para ninguém porque eu acho que depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa de transformar isso, assim, em riqueza ou não. Muito dinheiro ou não. Porque as pessoas ficam numa expectativa absurda porque vem o mercado e esquecem que tem muita história por trás. Ele teve que ralar muito, fazer muito, estudar. Então, depende da pessoa. Mas, o que eu sei é que isso, com toda certeza, isso vira uma fonte de renda, assim, passiva, assim, alternativa, complementar. Eu sou muito favorável às pessoas não largar, não saírem largando e achando que vão viver só de curso online. Eu continuo dando os meus treinamentos, eu continuo dando minhas consultorias, eu continuo dando minhas mentorias, continuo dando treinamento presencial que eu adoro. Agora, à medida que essa receita vai migrando mais só para o curso online, que hoje, para mim, já dá mais dinheiro do que as outras coisas, é ótimo. Porque aí você tem a liberdade de escolher o presencial que você faz, os clientes com quem você trabalha, você tem condição de impor mais o seu preço, sabe? Então, por exemplo, hoje mesmo eu fui e vou fazer um workshop agora no Dia da Mulher para um setor público e eu amei. Que é assim, eu vou fazer com muito propósito, porque assim, você quer coisa melhor do que uma pessoa que é apaixonada por transformar, eu falo que a minha missão é tirar mulheres do armário, porque eu acho que toda mulher é empreendedora, só a casa que a gente gerencia mais o trabalho é uma empresa. Então, eu gosto de tirar as pessoas, as mulheres do armário. Então, eu vou fazer um negócio só para a mulher, no Dia da Mulher, com o setor público e estou feliz da vida, porque eu vou tirar várias pessoas do armário. e eu acho que a gente pode empreender, ser muito empreendedora no setor público, entendeu? Então, eu gosto de fazer esse mix de receita, não arriscar tudo num lugar só. Sou muito favorável a essa mudança lenta, gradual e segura, para ninguém passar perrengue financeiro, sabe? Eu não sei se vocês conhecem uma empreendedora digital, uma coach que também ensina business e marketing. o nicho dela, o posicionamento dela é muito o que eu gosto e o que eu quero ser, a Marie Forleo. E ela está no meio do lançamento dela da B-School agora, que é a Business School. E ela fala, ela compartilha uma estatística lá, muito legal, para, tipo, todo mundo sentar poeira e botar a cabeça no lugar com o público dela, que já treinou mais de 40 mil pessoas nos cursos online dela, só para vocês terem noção. E ela fala o seguinte, gente, olha essa pesquisa aqui que saiu nos Estados Unidos agora, que mostra que quem toca o negócio em paralelo com sua atividade atual ou o emprego atual durante tanto tempo e só sai depois que esse emprego ou atividade está gerando tantos por cento da renda atual, tem 30% de chance de mais de ser bem sucedido. Por quê? Porque, gente, se não faltar dinheiro para comer, para pagar a escola, é muito mais chance da pessoa persistir. Quando você arrisca tudo, faz disso uma aventura e começa a faltar dinheiro para botar comida em casa para pagar a escola de filho, você não segura o tranco emocional e aí o seu sonho vai para a água abaixo, entendeu? Então é melhor ser um pouco mais esticada a sua jornada, um pouco mais demorada, mas que você não desista, não jogue a toalha, porque você tem que voltar para procurar um emprego mesmo de qualquer maneira, até às vezes pela metade do que você ganhava antes, é melhor isso do que você ter problemas sérios, familiares, entendeu? Legal. Carol, se você tiver alguma dúvida, como posso contar a você? Sobre o quê, Sabine? Assim, eu tenho, sobre esses cursos, eu tenho o WhatsApp na página, tá bom? Agora, sobre as questões do curso, você manda e-mail para o suporte, tá? Porque eu tenho cursos baratinhos que não tem grupo do Facebook, nem faz parte da oferta, eu tenho, a partir do Alquimia, já tem grupo no Facebook que pode perguntar por lá também, se não, é só o suporte mesmo. Tá joia? Então, gente, olha, tchauzinho, posso ir mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, alguém tem mais alguma pergunta? Vou dar dois minutinhos aqui. Sigam a Marie Forleo, para quem quer seguir, assim, uma carreira de empreendedorismo digital, de business, mas ganhando dinheiro e fazendo a diferença no mundo, que é o que, para mim, faz sentido, ela é uma deliciosa de seguir, mas é tudo em inglês, então, quem quiser, siga também. Tem garantia este curso do empreendedorismo digital? Olha, essa turma beta, eu nem sei o que o Thales botou na página, porque a turma beta, ela é bem diferenciada até nisso, né? Porque eu vou entregar muito rápido, vou estar com as pessoas, depois que as pessoas estão ao vivo, com, sei lá, mas não vejo sentido para não ter, não, porque é uma questão mesmo de dar segurança para a pessoa comprar. Dá uma olhadinha. Não sei o que o Thales botou na página. Talvez ele tenha botado uma garantia até um pouquinho diferente, pelo fato dela realmente ter muito desconto, ser muito... Ó, vou botar a página aqui para você, empreenda-se digital. Essa é a página de vendas, tá bom, gente? Que aí vocês podem, agora, entrar na página de vendas e ver os detalhes, assim, os textos, as coisas que estão lá. Obrigado pelas dicas. Eu acho que quando eu vou indo embora tem mais uma pergunta, então vou dar mais um minutinho aqui, que eu gosto de responder todo mundo. E aí vocês me falam. Legal. Então, gente, olha, muito bom. Muito bom mesmo. Se vocês puderem, ainda divulguem, tragam amigos, tá acontecendo muito isso. pessoas do curso que falam, fulano, tá marcando fulano nos posts que eu faço, tá, é... trazendo um amigo que quer muito, às vezes são pessoas que já tem até um curso pronto, né? Que querem botar isso no digital. Beleza. Então, gente, beijo grande. E, a partir desse momento, eu posso falar com vocês pelo WhatsApp, ainda. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma coisa, tá bom? Um beijão. Ah, gente, quem é o aluno que tá aqui e não tá na lista de transmissão, então, peçam pra entrar, tá? Porque aí também é só quem é aluno. A lista de transmissão é exclusivo pra aluno. Hoje apareceram mais dois, assim, que estavam perdidos, que não estavam. O Davi Cardoso, que não estava, a Carla Basílio, que não estava ainda. O número da lista é 98, DDD, 99, 181-2622. Mas eu peço que mande uma mensagem dizendo assim, seu nome e o curso que você é meu aluno. Vale Instagram Express também, vale tudo. Vale presença digital. Todo mundo que tem um curso ou já comprou qualquer coisa de mim, pode entrar nessa lista de transmissão, que foi uma coisa, um agrado a mais, uma coisa a mais que eu fiz esse ano pra quem é meu aluno. Tá, joia? Tava esquecendo de falar disso que sempre tem um perdido. É, eu sei, vou ver, eu sei que você tem razão sobre a estratégia. Legal. Monique, beijos! Fui. Onde está? Fui.